Bem-vindos ao nosso jardim e hoje a gente vai passar três dicas essenciais para sua azaleia florescer. A nossa azaleia está muito florida, por isso a gente vai compartilhar com vocês os nossos cuidados com ela. Mas primeiro é importante que você saiba que ela só floresce de ano em ano, então só no outono e no inverno que você vai ver ela assim toda florida. Vamos para as dicas. A primeira dica para sua azaleia florescer bem é o sol. Bom gente, a azaleia é uma planta rústica, então ela se dá bem com vários tipos de clima, mas ela precisa de sol. Então saiba que para sua azaleia florescer melhor ela vai precisar de muita luz. O ideal mesmo para ela é uma área externa. Você pode ter uma azaleia dentro de casa? Você pode sim, mas saiba que ela precisa estar num ambiente em que ela receba horas de sol de manhã e do finzinho da tarde. A segunda dica para sua azaleia florescer bem é a poda. Essa dica é essencial, gente. Ela só pode ser podada depois da floração. Se você podar sua azaleia enquanto ela estiver florindo, você vai prejudicar o desenvolvimento dela. Então evite o período que ela estiver com flor para podar. Durante a floração você só vai tirar as flores secas. Aí só depois que a floração passar que você vai tirar, cortar os galhos, os ramos, enfim, fazer a poda mesmo. E a terceira dica é com relação a rega. Para sua azaleia florescer bem na época da floração, você tem que manter uma rotina de rega adequada durante todo o ano. Mas isso é super fácil. A azaleia não é uma planta exigente com rega. Tanto que se você ficar alguns dias sem regá-la, ela não vai nem demonstrar isso na aparência. O ideal é que você mantenha o solo dela sempre úmido, jamais encharcado. Faça o teste do dedo para ver se a terra está seca e regue dia sim, dia não. Mantenha o solo sempre úmido, tá? E a dica mais importante da rega é regue-a pela manhã e evite molhar botões e flores para ela não queimar, tá? E é isso. Eu tenho certeza que com todas essas dicas a sua azaleia vai florescer muito mais bonita todos os anos. Se inscreve no nosso canal para ter muitas dicas de jardinagem e faça um jardim!